Vamos derrotar! O que a gente precisa? De derrotar o mundo! É muita luta, muita luta! Tá bom! A gente precisa derrotar tudo! Ela tem que mexer na bichu... Ela tem que mexer na bichu... Vai ser protegido! Muita luta! Aqui! 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 Tá protegendo o seu bebê? Ele é um bebê herói! Ele é um bebê herói! Ele é um bebê herói! Ai você tá guardando... Eu tô ensinando ela a voar! Porque ela não sabe voar! Eu tenho a geninha! Mas ela não sabe voar! Eu que sei! E agora você escondeu ele aí pra ficar protegido? É! Ai você vai salvar o mundo? E agora tem que salvar tudo sozinha! Ai! Eu não sei me ajudar! E não tenho... Todos... Todos estão doentes! Todos estão... Todos estão com a poção! E eu tenho que esperar muito mesmo! Muitos dias! Ai então eu tenho que correr! Um! Dois! Três! E na verdade eu não deixei voar! Na verdade eu só corro mesmo! Na verdade eu sou um alemão! Sofia! 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 Eu posso ser o seu super herói e te ajudar a combater o mal! Ah! 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 Que isso! Que isso! Que isso! Tá sujando a parede toda! Os monstros estão saindo correndo e você tá fazendo isso! Tá sujando a parede? É! Não faz isso não! Chega! 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 Calma! Calma! Não faz isso! Vem cá! Vem cá que eu vou te ajudar! 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 Vem cá que eu vou te segurando pra você não fazer mais isso! Porque você... Você... Então eu vou ser super... Então eu vou ser só o trono herói! Oi! Então você... o que corre bem... O que corre bem! É! Isso o herói é que tá preso! Nunca mais a Sofia quis não sair correndo... É, é, é! É, é! Tudo vai saindo aqui... Opa! Tudo vai saindo aqui não! Você está presa Você está presa Você está presa Você não pode sair Você está presa Você é super presa Solta Solta Que você está presa Você não pode sair Isso Fica quietinha aí Fica quietinha Você está presa Você está aprontando muito Você está aprontando muito Agora você vai ficar preso Você está aprontando muito Sai, sai, sai Sai, sai Você não tem força Até o final saiu agora Mas não digiro Porque eu vou continuar Mas agora eu sou outro herói Eu vou começar tudo de novo Eu não consigo derrotar, eu não consigo derrotar ainda Eu estava tendo três caras E eu estou assim E eu com a balão fruto E eu estou com o meu de barriga Tá, faz E... Falou Caramba Opa, opa, opa Ela vai ser Então pode sujar Eu acabei com a chacodichu e chá Chá me machucou hoje Não Ei, psst, 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 vem cá Eu acabei com a chacodichu e chá Vem cá Vem cá Tá preso de novo Você está aprontando muito Tchau Deixa eu ir lá E vamos morrer Tchau